Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que no meu canal é você, visitante. Meu nome é Juliana Félix. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal aqui para dar uma força para o canal e para o evento que eu vou falar agora. Eu estou aqui na terceira edição do evento, chamado Guadalajara, que é aqui no bairro de Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro. E hoje contamos com a presença das bandas, os nitroglicerinos, os adoráveis sedutores, o bando, André Champu na sua apresentação individual e com a atração internacional, podemos dizer assim, do nosso brasileiro, cria aqui no local, cria daqui de Guadalupe, Felipe Pavani, que veio direto dos Estados Unidos para fazer a sua apresentação aqui com a sua antiga banda aqui do Brasil, a Banda 09. Ele veio diretamente dos Estados Unidos para fazer esse show aqui. Então, espero que vocês curtam aí as imagens que eu vou deixar aqui, os vídeos e as fotos. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá aquela força com o seu like. E até os próximos eventos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abre a janela e venha ver o sol nascer Que no momento está brilhando para você O céu está lindando Vamos juntos De manhã cedo um desespero Cadê você? A nossa história se repete A noite na TV Aonde está indo Somos muito Aonde está você? Preciso te encontrar Falar besteira no seu ouvido Ouvi você sussurrar E aí Não sei se você pensa Isso aqui no nosso inscrito Como você pute vai me ver A cara Que faça azul A filha só姊 sente que Nessas mãos atrás Nessas mãos quentes É uma guerra cuidada Solte e valente Mas tô triste Já nunca é contigo Solte e valente É uma guerra A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.